Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Juventude Santos! É a 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Juventude! Que vem de derrota fora de casa, 2x1 para o Atlético Paranaense, o Juventude que está na 17ª colocação com 23 pontos, precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, encarando a equipe do Santos, que vem de empate fora de casa, o Santos que é o 14º colocado com 24 pontos, a diferença entre cada time é apenas 1 ponto, para você ver aí a importância dessa partida. E eu quero saber a sua opinião, quem você acha que vence por aqui? Juventude ou Santos? Deixe aqui nos comentários! E é isso aí pessoal, e o Juventude já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora! Vamos ganhar todas as emoções na Série A do Campeonato Brasileiro, já estamos aí no 2º turno, e a briga vai aumentando, a disputa tanto pelo título, quanto pela Libertadores, e também contra o rebaixamento. A gente está escapada lá pela direita, pintou cruzamento, sai bem para ali o goleirão Douglas, ele lança lá na frente, buscando o Ricardo Bueno, ajeitou, na meia, tentou a sequência, melhor para a equipe do Santos, parar, ele domina pela direita, toca para Marinho, pressiona para ali a marcação, procura espaço lá pela direita. Tentou o passe à frente, melhor para a equipe do Juventude, e vem trabalhando com o Chico, perdeu, dividiu, olha o Santos chegando, o Léo Batistão, dividiu com 2, tentou a sequência, dividiu, pediu falta, a arbitragem manda seguir o lance, olha o Marcos Guilherme, recebeu um tranco um pouco mais forte, e a arbitragem aponta falta, é isso pessoal, falta marcada, falta para a equipe do Santos. Vem Gabriel Pirani na cobrança, ele bateu para o gol, segura Douglas, tenta sair jogando ali pela meia, acaba se precipitando o goleirão do Juventude, olha o Santos, lindo lance, para fazer o primeiro, trava bem por ali, quinteiro, e é escanteio, escanteio para a equipe do Santos. Santos, que nos últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, são 3 empates e 2 derrotas, já o Juventude, também vem na mesma situação, nos últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas, sendo 2 derrotas consecutivas. Corta para ali a marcação, Capixaba, toca na frente, Ricardo Bueno dominou, segurou, vem trazendo o Juventude para o ataque, pode ser um grande lance, vem na movimentação, abriu na direita para a Chico, o Juventude vem avançando. Chico está com aquela segurada, espera a passagem do lateral, Paulinho Boy escapou na boa, cruzou na medida, corta a zaga do Peixe, complementa para ali na sequência, Chico, toca para Guilherme Castilho, vem na movimentação, segurou, sobrou, lindo lance, abatida para o gol, espalma João Paulo. Grande defesa, chega bem a equipe do Juventude, tem uma ótima troca de passes, Ricardo Bueno, hostilheiro, como sempre, já dominou a Jeitano. Bem na cobrança, Alisson, vai mandar essa bola lá dentro, cruzamento na medida, subiu o Chico, olha o perigo, sai bem ali João Paulo e fica com ela. A gente tenta sair jogando, aí a pressão, em cima, Alisson, tentou o passe à frente, a bola sobra aqui para a Wagner, vem trabalhando a equipe do Santos, Marcos Guilherme. Dominou, segurou, tenta avançar, chega firme por aqui, a marcação, conseguiu o corte e vem descendo a equipe do Juventude. Chico, dominou pela meia, Belo Lance, abriu na esquerda, Capixaba, vem na troca de passes, Chico dominou, vai arriscar de longe, para fora! Buscou o ângulo do João Paulo, a bola passa com muito perigo, ótima chance da equipe do Juventude. Aí a finalização. E sai jogando por aqui o goleirão João Paulo, Emiliano Velasquez, novo zagueiro do Santos, estreou aí na última partida. Jean Motta, segurou, dividiu, melhor ali para a marcação, mas a arbitragem está marcando falta. É isso pessoal, falta marcada, falta para a equipe do Santos. Vem na cobrança, olha o lançamento lá na frente, dividiu por ali, Paulinho Boia, tentou passe a frente, vem trabalhando a equipe do Juventude. Chico adiantou para Paulinho Boia, vamos ver essa sobra, consegue ali fazer interceptação, Pirani segura, protege, toca para a Jean Motta. O Santos vem em busca do primeiro gol, o Léo Batistão, tocou para Marinho, belo lance. Jogado lá pela direita, devolução dentro da área, Marinho, aí não fez a melhor escolha, poderia ter tocado ali dentro da área. E a arbitragem aponta a final. É isso galera, final de primeiro tempo, por enquanto, 0x0. E é isso pessoal, e o Santos já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo por aqui, mais 45 minutos desse jogaço. O empate não é bom para nenhuma das equipes, com o empate o Juventude vai a 24 pontos, supera aí o América e o Bahia. Entretanto, tem Grêmio para jogar, esses times também jogam na rodada, pode acontecer muita coisa. Vamos ver essa jogada, Jean Motta com espaço, arriscou de longe, espalma Douglas. Grande defesa, foi buscar por ali o goleirão, ótima finalização de fora da área. Aí novamente o replay do lance. E vem, abre Alpirani na cobrança, o Santos está em cima. Aí o cruzamento na medida, subiu o Marcos Guilherme, sobrou o Felipe Jonathan. Ele segura, deu o giro, está aqui a marcação em cima, arriscou para o gol, segura Douglas. Muito bem o goleirão, já estamos aí com 56 minutos, por enquanto 0 a 0. Alisson toca para Capixaba. Muita jogada aqui pela esquerda, segurou, tocou para Chico, tentou a abertura, chegar bem para ali a cobertura do Santos. Jean Motta, tem Marinho pedindo, tentou o passe à frente, acaba errando ali na sequência. Mateus Jesus, Chico, domina, devolve atrás. Juventude vem trabalhando essa bola de pé em pé. Escapou aqui na esquerda, jogada de linha de fundo. Trava em cima a marcação, tenta o corte, pressiona bem para ali Emiliano. Conseguiu o corte, Marinho fez um 2. Acelera trazendo o Santos para o ataque. E ninguém chegou, e o Marinho vem avançando, e o Marinho vem chegando. Ele bateu para o gol, para fora. Não, Marinho. Era uma excelente chance. Por pouco, o Santos não faz o gol. Poderia ter levado um pouquinho mais, poderia. Riscou de fora da área. Vem Douglas na cobrança, 68 minutos de partida. Aí o lançamento lá na frente, Ricardo Bueno, dividiu com Wagner. Essa bola vai sobrar por aqui, Marinho pressiona. Chico recebeu, toca atrás, Mateus Jesus para Ricardo Bueno. Olha o Juventude chegando, tentou a sequência. O Tercep está bem para ali a marcação. Aí o passe à frente, Marcos Guilherme. Vem, vem a equipe do Santos, nem dá troca de passes. Diamota tentou acionar o Marinho, não conseguiu na sequência. Olha essa pressão na saída de bola. O Leirão Douglas, sempre em cadeira, faz a ligação lá na frente. Capixaba, ajeita para Alisson. Ele tentou o lançamento buscando o Ricardo Bueno. Corta bem a zaga do Santos. E erra ali na sequência. 78 minutos. Um resultado que não é bom para nenhuma das equipes. Mas o Santos não desiste, Léo Batistão tocou para Marinho. Ele vai encarar a marcação, levar na linha de fundo. Tem Marcos Guilherme fechando. Trava bem por ali a marcação. Consegue o corte à zaga do Juventude. Mas o Santos continua em cima. E olha o lançamento lá na frente. Sai para ali João Paulo. Dá um estourão lá para frente. Diamota dividiu, Léo Batistão se esforçou. Abriu para Marinho na direita. Marinho segura. Fez um 2, linda jogada. Levou na linha de fundo. É só caprichar nas mãos do goleirão Douglas. Poderia se consagrar o lance do jogo. Mas o Juventude tenta se enrolar por aqui. No final deu certo. Capixaba domina pela esquerda. Tentou o lançamento buscando o Ricardo Bueno. A dividida lá em cima. Olha a chegada do Juventude. Abriu para Capixaba. Tem Ricardo Bueno. Levou na linha de fundo. Trouxe para a meia. Cruzamento. Corta por ali Gabriel Pirani. E arbitragem a ponta final. É isso aí pessoal. Final de partida. Juventude 0. Santos também 0. É um resultado complicado para as duas equipes. Santos vai a 25 pontos. Encosta ali no Ceará. Mas fica na 14ª colocação pelos saldos de gols. Já a equipe do Juventude vai a 24 pontos e ultrapassa América e Bahia. Mas pode mesmo assim terminar a zona de rebaixamento. Vamos aguardar o desenrolar desta 22ª rodada. Tem muita coisa para acontecer. E com certeza você irá acompanhar por aqui. Lembrando pessoal que teremos outros jogos aqui no canal. Além de Juventude e Santos. Você também irá acompanhar. Ceará e Chapecoense. Corinthians e Palmeiras. São Paulo e Atlético Mineiro. Américo e Flamengo. Fluminense e Red Bull Brangentino. Internacional e Bahia. Juventude e Santos. Esporte e Fortaleza. Atlético Paranaense e Grêmio. E para fechar, Atlético Goianiense e Cuiabá. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto, hein? Forte abraço a cada um de vocês. Até mais. Canal Rodrigo Ives 8 aqui. O melhor time é o seu.